e fala amigos farinheiros fala família do youtuber ele já pessoal se você não é inscrito no canal se inscreve no canal curta compartilha deixa seu like aí aperta o sininho para receber notificações e vamos mostrar mais uma coisa bacana para vocês aí logo cedo viu vamos ver se ele cruza vamos ver se ele chega legal peste uma hora sofrida vou estar aí viu mas ele cruza olha lá baixou de novo olha para isso aí olha para isso aí aí olha lá eu deixei ele cruza vamos deixar aí para vocês verem e aí 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 e aí